O Renascimento começou na Itália, no século XIV, e difundiu-se por toda a Europa durante os séculos XV e XVI. Foi um movimento que buscou rever as concepções de mundo que vigoravam até aquele momento. Nessa época, o continente europeu estava passando por grandes transformações sociais, culturais, religiosas, científicas, econômicas e políticas. O termo Renascimento foi criado no século XVI para caracterizar uma época de renovação em relação à Idade Média. Foi durante o Renascimento que o ser humano passou a ser considerado o centro do Universo. Na teoria heliocêntrica, o Sol passou a ser considerado o centro do Sistema Solar. Agora, eu quero convidar você para fazer uma viagem através do tempo na história do Renascimento. A ideia dos homens da Renascença não era copiar as obras da Antiguidade Clássica, e sim, de superá-las. No século XVI, pela primeira vez, foi utilizado o termo Renascença para designar o momento de renascimento da cultura greco-latina em que passava a Europa, uma vez que a Idade Média era vista como a Idade das Trevas, um passado obscuro e bárbaro. Porém, sabemos que a Baixa Idade Média já tinha apresentado grandes transformações onde o próprio humanismo estaria calcado. Em meados do século XIV, surge na Itália um grupo de estudiosos da cultura greco-romana. Esses intelectuais iriam difundir o humanismo, movimento em que a valorização do homem e da natureza humana está acima do divino e do sobrenatural. O Renascimento pode ser visto como a expressão do movimento humanista nas artes, letras, filosofia e ciência, caracterizando-se pelo experimentalismo e pelo racionalismo. A contemplação do belo, do harmonioso e do delicado fazia com que o humanismo propusesse que o corpo humano, imagem de Deus, fosse seu canal para exprimir os sentimentos e as paixões humanas. E através da arte, Deus se exprimia, tornando os homens seus próprios mensageiros. Notamos assim que não houve um total desligamento da religião, mas sim uma modificação na forma de vê-la. Os mecenas, que eram ricos comerciantes, reis europeus e até mesmo alguns papas, iriam financiar e proteger intelectuais e artistas humanistas. O movimento humanista surgiu na Itália, em virtude do país já ter uma tradição clássica e da influência recebida dos bizantinos que fugiam de Constantinopla tomada pelos turcos. Dante Alighieri, Francesco Petrarca, Giovanni Boccaccio e Nicolau Machiavel são alguns dos principais escritores renascentistas italianos. Além disso, teríamos William Shakespeare, na Inglaterra, Erasmo de Roterdã, um holandês que satirizou principalmente a igreja em suas obras, Miguel de Cervantes, na Espanha, e Luís de Camões, em Portugal. Com a invenção dos tipos móveis, ou letras substituíveis por Gutenberg, em 1348, a imprensa também iria ter um papel importante na difusão dos primeiros livros humanistas. Mas seria nas artes plásticas que os renascentistas iriam manifestar-se com maior força. A família dos Médici de Florença financiaria diversos artistas. No início do século XV, surgem os primeiros trabalhos. O arquiteto Brunelleschi projeta a Catedral de Florença. E o escultor Donatello cria diversas obras-primas inspiradas na fé cristã e na mitologia. O pintor Botticelli, na segunda metade do século XV, faria desenhos rigorosos, com cores reais e simples, como Nascimento de Vênus e Alegoria da Primavera. O pintor Tiziano, sem dúvida o maior da escola veneziana, iria pintar um classicismo robusto. Vemos aqui a obra O Homem com a Luva, exposto no Museu do Louvre em Paris. Mas, sem dúvida alguma, três artistas se destacariam nesse período. Rafael Sanzio, Michelangelo Buonarotti e Leonardo da Vinci. Quando entramos na Basílica de São Pedro, notamos os trabalhos de Rafael Sanzio pela graça e delicadeza, equilíbrio entre a forma e cor. Rafael acabaria conhecido como Divino. Rafael também iria projetar a cúpula da Basílica, junto com outro gênio renascentista, Michelangelo, que além de arquiteto, destacou-se como pintor, escultor e poeta. Os afrescos da Capela Sistina mostram seu domínio na pintura, mas são as esculturas as obras mais admiradas. No século XVI, toda a Europa seria atingida pela Renascença Italiana. Rubens, Peter Briegel e Rembrandt nos Países Baixos, El Greco na Espanha, Albert Dier e Hans Holbein na Alemanha são alguns dos expoentes surgidos pelo continente. E o italiano Leonardo da Vinci, que além de pintor, revelou-se como escultor, músico, arquiteto, inventor, anatomista e matemático. Lotado tanto para as investigações científicas quanto para as artes, da Vinci deixou numerosas anotações nessas áreas, sempre concentrado na observação dos fenômenos naturais. Sua arte deixou-nos obras como Monalisa, a Gioconda e a Última Ceia.